Sentei naquela cadeira deles, rapaziada? Vou contar o bagulho da história pra vocês? Fala nada, tá? Fala nada. Tava na casa do Puga, cheguei lá. Entrei, tava fazendo as gravações, falei, mano, já já vai ter a segunda gravação aí, fica aí, espera aí, tá, beleza. Olhei pra um lado, olhei pro outro. Vi que não tinha ninguém na sala, no quarto do Puga. Peguei, sentei. Fui gravar um stories pro Insta, falei, mano, não sou de gravar stories pro Insta, mas eu vou gravar. Tô lá gravando. Aí eu não sei porquê, deu na minha cabeça, eu tive a mesma vontade de fazer o que eu faço na minha cadeira. Que é isso aqui, ó. Mermão, mermão, na hora que eu fiz isso, a parte da frente foi junto. Parecia um carro capotando. Sem brincadeira, eu só vi as rodinhas indo pra cima, e eu caindo no chão e fez um barulhaço da porra. Fez um barulhaço da porra, e eu falei, fudeu. Levantei, eu levantei rápido, como se nada tivesse acontecido. Aí eu não lembro quem chegou lá, meu irmão apareceu na porta. Meu irmão apareceu na porta, tá tudo bem? Eu falei, tá, tá ótimo, tudo ótimo, ó. Na verdade, nem foi meu irmão, foi o cara que ia fazer o vídeo. Eu acho que ele escutou, mas só foi ele, graças a Deus. Graças a Deus, só foi ele. Eu falei, tá, tudo ótimo. Meu irmão, a cadeira capotou, véi. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu fui pra baixo, assim, foi de 0 a 100 tão rápido. Foi tipo assim, ó. Aí eu fiquei com os pezinhos pra cima, assim. Mas aí, ninguém descobriu. Foi bom, bom que ninguém descobriu. Fiz o meu stories bonitinho. Pé preto? Sim. Com certeza. Com certeza, ó. Pé sujo, meu irmão. Você fala que o meu pé é sujo, eu tomo banho todo dia, véi. Todo dia eu lavo esse caralho. Você fala que o meu pé tá sujo. Sacanagem do cara, hein, mano. Vazou o pé aqui do pé. Pô, mano. Gente, você vê que brasileiro é fudido no bagulho, tá ligado, mano? Ontem o PayPal deu 50 reais pra todo mundo. Os caras criaram umas 40 contas no PayPal pra pegar 50 contas. É um bagulho bizarro. E eu acho que eles nunca mais vão fazer promoção. Tipo, eu peguei só o meu e simples. Parei, tá ligado? Ó, aproveitei, comprei essa skin. Eu nunca vou usar ela, nunca vou usar. Mas eu vou ter, tá ligado? Que da hora, rapaziada! Nossa, isso eu não sabia, não. Você sabia disso? É porque eu não compro muita skin, mas tipo assim... Agora pra você comprar as skins, você tem que confirmar. Ou essa quando é pacotão. Apareceu a mensagem grandona ali em cima. O quê? Aqui, ó, aparece a mensagem. Tá tomando o cu, mano. Cadê a mensagem, porra? Ah, vai se pôrder, caralho. Cancelar a compra está disponível pra um curto período ou até que você saia dessa sala. Dá pra cancelar. Otários! Otários! Ah, caralho. Tá maluco, porra. Já vou comprar? Eu vou comprar. Comprei. Ah, não, vou reembolsar essa porra. Ah, vou reembolsar essa porra. Não dá não, guys. É, mano. Ah, que eu vou comprar só o bastão. Vou comprar só o bastão. Cadê o... Cadê o reembolsar? Cadê o reembolsar? Galerinha! Reembolsar! Oi! Você já reembol... O que que tava escrito? Meu Deus, eu vou ter um derrame. Por que vocês não falaram que era uma vez só, gente? Caralho, eu nunca vou usar essa skin, porra! Era 3.800 F-Bucks. Quanto que é isso? Primeiramente, percai que você comprou dois vezes. Ah, vai tomar no rabo, mano. Bastão sem volta. Ah, agora eu entendi a mensagem. Bastão sem volta. Sem volta. Tomara que esse bastão seja bonito. Meu Deus do céu. Essa porra tem delay, chat. Nossa, meu braço tá duro. Daqui a pouco eu vou virar o Goku. Pasou um pouco.